Para quem sofre com unhas fracas e quebradiças, o óleo fortalecedor de unhas da Granada é um ótimo produto para resolver esse problema. Ele é indicado para deixar as unhas mais saudáveis e resistentes, pois conta com silanediol na composição, que é um ingrediente que fornece uma alta concentração de silício orgânico. Para quem não sabe, o silício contribui para a síntese da queratina, que é a principal proteína que forma as nossas unhas. Por isso, ele ajuda a aumentar não só a resistência, mas também melhora a espessura das unhas. A embalagem é feita em vidro, com o aplicador conta-gotas e vem com 10 ml de produto. Para usar, basta aplicar uma gota nas unhas e cutículas e massagear bem para que o produto seja absorvido. O legal é que ele tem uma durabilidade incrível, pois com apenas uma gotinha você consegue aplicar em toda a mão. E o ideal é que ele seja aplicado antes de dormir, para que possa agir por mais tempo. Ah, e você também pode aplicar ele mesmo se estiver com as unhas esmaltadas, pois isso não prejudica a absorção e nem o brilho do esmalte. O produto possui uma fórmula de rápida absorção que seca em poucos minutos, não contém ingredientes de origem animal, é livre de parabenos e corantes e possui uma fragrância bem suave de mix de frutas exóticas. Eu considero ele um dos melhores fortalecedores de unhas que existem hoje no mercado, pois com alguns dias de uso você já sente as suas unhas mais fortes e mais saudáveis e as cutículas mais hidratadas. Sem contar que ele é super prático e tem um ótimo custo-benefício, então vale a pena investir porque rende muito. Aproveite para deixar o seu comentário aqui embaixo contando a sua opinião sobre esse produto e não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.